Mirror Forge é um jogo de terror lançado em dezembro de 2022. O título traz uma trama de horror psicológico com dimensões alternativas e seres sobrenaturais. Nele o jogador deverá explorar variados ambientes que vão de fábricas abandonadas e estreitos apartamentos a sombrias cidades abertas. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa no qual você deverá transitar por esse perigoso ambiente reunindo pistas sobre a história do local, isso resolvendo enigmáticos quebra-cabeças enquanto escapa de sombrias entidades que vagam ao seu redor. Deixando destacado que ao longo dessa jornada somente seus reflexos e sua furtividade poderão mantê-lo vivo, Mirror Forge está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!